Enquanto isso, num show de stand-up Cara, eu não entendo essas companhias aéreas que falam que servem refeição Aí quando você vai ver, a aeromoça traz uma barrinha de cereais, né? Meu, desde quando barrinha de cereal é refeição? Fala sério Aê! Ganhou! Ganhei? Mas o quê? Parabéns! Você é o milionésimo humorista de stand-up a contar a piada da barrinha de cereais no avião É mesmo, é? É, e olha só, como prêmio do milionésimo humorista a contar a mesma piada Nós temos aqui pra você o microfoninho de merda Olha só que legal Mas é de merda mesmo? É, o que é isso? Senão não tava segurando, olha só É uma estatueta de bronze que representa um microfone em formato de cocô Eita! Aê, pessoal! Uma salva de palmas! Vamos tirar uma foto Olha ali pra câmera Aê! Parabéns! Olha, tudo de bom E, ó, pra você que é humorista e copia as piadas dos outros Não se desespere! Ainda tem muitos prêmios pra você, ó As piadas de baiano cansado, gaúcho gay, casamento e sogra chata Já estão chegando perto da milionésima vez Não desista, ó Quem sabe o próximo troféu microfoninho de merda pode ser seu Troféu microfoninho de merda Apoio da campanha Meu ouvido não é pinico